Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje nós estamos aqui em Macaúbas Bahia, no povoado do Canto. Estamos aqui no canto, aqui no churrasco, aqui na casa do pai, aqui reunido, aqui só em família. A família toda unida aqui, ó. Só alegria, ó churrasco. Quem quer um churrasco aí? Quem quer um pedacinho de churrasco aí, ó? Churrasco aqui, pessoal, ó. Mil maravilhas, quem é servido aí. Aqui, pessoal, a gente faz aqui, tudo é real, nada é fake, aqui tudo é ao vivo, é só ouro. E aqui tá o pessoal, aqui minha família, aqui, ó. Vou apresentar, pessoal, minha família aqui, começando aí. Olá, pessoal. Fala aí um oi aí. Tem o Beto aqui, meu irmão. Tem aqui o Noel. O Raimundo, meu irmão também. Tem a Sueli. Meu pai aqui. Olha aí pra ele, pessoal. Vê aí se parece aí comigo, ó. Comenta aí no vídeo aí. Se o meu pai parece muito comigo, ou parece pouco. O pessoal aqui, a maioria diz que é a cara, né? O mais bonito é a Bahia. O pessoal diz que é parecido, né? Aqui também tem a Cida aqui, minha prima. Tem minha irmã, a Edith. Tem a Flávia aqui, minha cunhada. Tem a Margarete, minha irmã também. Tem mais ali, meu sobrinho aí, ó. Olha que maravilha, ó. Aí é o menino, pessoal. Tem apetite, hein? Tem bom apetite aí. Tem aqui também, tem meu netinho aqui também, ó. Dá um oi aí, Miguelzinho. Tem o Luan aqui também. Dá um oi aí, faz um joia assim. Então, pessoal, tem mais meu sobrinho aí, ele tá chegando ali, ó. Dá um oi aí. Então, pessoal, aqui no churrasco, aqui tá só alegria, muita carne aí. Comenta aí se vocês querem comer carne. Nós vamos fazer uma entrevista aqui com meu irmão aqui, Roberto, que chegou aqui de São Paulo aqui, ó. Fala aí, Roberto, como foi a viagem? Olá, pessoal. Bom dia mais uma vez a todo mundo aí do YouTube aí, do canal do Milton. É um prazer estar falando com vocês. Aqui o Roberto, um dos irmãos mais novos dele. Nós viemos lá de São Paulo, lá de Osasco e do Portal do Oeste 1. Viemos, fizemos uma viagem lá pra Porto Seguro. E depois viemos de Porto Seguro. Muito bom. Eu indico todo mundo aí, ó, do canal do Milton a visitar Porto Seguro. Lugar top, top. Pra quem quer passear, é top. E viemos pra Vitória da Conquista. Depois de Vitória da Conquista, dormimos lá no hotel e vimos. Chegamos ontem, 5h40 da tarde aqui. Estamos aqui com muita alegria aqui. A família, todo mundo unido aqui no churrasco maravilhoso aqui. Graças a Deus o Milton também hoje pôde comparecer aqui. Tá bom? Então é um prazer estar no canal do Milton, né? Sendo apresentado por ele e por vocês também. É um prazer enorme. E não esquecendo, pessoal, que tem muitos vídeos meu aí. Aqui de Macaúbas também. Tem muito lugar bonito aqui, viu? Muito lugar bonito pra visitar também. Tem muitos vídeos aí no meu canal aí. Acompanha aí. Volta lá e olha meus vídeos lá, viu? Tem muitos vídeos aqui. Então, viu maravilha. Então foi tudo bem a viagem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Já acho que foi boa. Tá gostando do churrasco? Nossa, demais. Eu tô assando e comendo no mesmo tempo, né? Fala que churrasqueiro faz churrasco e não come. Eu tô fazendo o contrário. Tô assando e comendo também. E bebendo, pra desengasgar, hein? Pois é, pessoal. E não esquecendo da melhor maneira de se ajudar seu amigo. É se inscrevendo, compartilhando, comentando e me seguindo. Aqui tá só ouro. Aqui a gente faz tudo, é real, nada é fake. A gente faz é ao vivo aqui, Macaúbas Bahia. Me ligou?